Boa noite. Lê em sua Bíblia Hebreus 8, 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento ensinava ao povo a natureza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mesmo. Hebreus 10, 4. Pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos, Hebreus 8, 5. Pode espiar os pecados da humanidade. Romanos 3, 21 a 25 Tenham todos uma boa noite e fiquem todos com Deus.